Faz tanto tempo, nem sei dizer Foi em Veneza que aconteceu Dois namorados, papai e mamãe Quando sim ao amado ela deu Eram meus pais em lua de mel E desse amor que maior ficou Uma lembrança tão linda e fiel Minha mãe carinhosa guardou Hoje é tão diferente Veneza não, não mudou não Nem mudará Ainda é o mesmo céu O mesmo sol A mesma noite O luar O quadro tão belo assim Veneza enfim Ninguém pintou Nem pintará E quem ali voltar O mesmo céu, o mesmo sol Encontrará Passou o tempo Nem sei contar Dá mais risonha Felicidade E dois velhinhos Vão recordar O passado Em Veneza Luar Cinquenta anos De eterno amor Voltam Meus pais Em Veneza Então E tudo hoje É tão diferente Mas Veneza É a mesma De então Tudo é tão diferente Veneza não Não mudou não Nem mudará Ainda é o mesmo céu Ainda é o mesmo céu O mesmo sol A mesma noite O luar O quadro tão belo assim Veneza enfim Ninguém pintou Nem pintará E quem ali Se voltar O mesmo céu O mesmo sol E o mesmo sol Encontrará O mesmo céu A minha amor A CIDADE NO BRASIL